A abstinência por droga faz homem perder a família e virar caso de polícia em Rondônia. Anderson Nascimento, Jornalismo News, Rondônia, Porto Velho. Caso de pessoas envolvidas com droga tem sido um dos principais elementos que tem causado destruição de lares. Na capital rondoniense, o homem perdeu a própria família e ainda foi preso após fúria e manter os filhos em cárcere privado. O caso em questão aconteceu na rua popular Bairro Bariana, na Zona Leste. O homem de 34 anos, movido pela dependência química, agrediu a esposa, trancou-se dentro do apartamento após a esposa decidir ir embora de casa. A abstinência por droga faz homem perder a família e virar caso de polícia em Rondônia, fornecido por New Rondônia. No relato, a vítima afirma que cansou de passar por a situação e que desta vez, inclusive, pediu apoio dos parentes do marido. Ao deixar a residência, o suspeito vendeu a bicicleta da vítima por uma quantia de R$ 40,00, justamente para adquirir entorpecente. A esposa, ao retornar da residência para buscar os pertences pessoais e decidir um novo rumo da vida, percebeu a agitação do marido que logo trancou-se dentro do apartamento com os filhos e afirmou que eles não iriam com ela, iniciando outra discussão. A vítima assonou a polícia e conversou com o homem após o relato decidiu liberar as crianças e recebeu voz de prisão. Obrigado.